A não ser você Me diz que já conheceu alguém Que passou o dia bem Que não vai voltar Vem me ligar e eu vou te esquecer também Vem e me diz que não pensa mais em nós Que não ouve a minha voz Se eu não for assim Não é o fim Volta, amor, volta pra mim Por mim, por nós Mesmo que caia outro pé d'água Na cidade eu vou te ver Mesmo que feche tunis montes E acessos a você Eu sou mais ano pela rua Caio em tristeza e sol Sou mais um Mais um